Plantão, 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 tô indo na cozinha porque eu tô fazendo miojo, plantão do F bem rosa, plantão. Gente, dia das crianças, eu falei, não, não vai ter treta, o quê? Hoje vai ter treta, ninguém vai tretar no dia das crianças, mas o quê? A gente pode esperar tudo dessa vida dos coleguinhas, porque eles tão tretando no dia das crianças. Meu Deus, Rosme, eu miojo, colegas! Ó, pra vocês verem que eu não faço cena, tá, gente? Eu tô real fazendo miojo aqui, ó, tá? E essa luz tá gigante porque eu preciso lavar, mas vocês ignoram. Enfim, gente do céu, ó, olha essa tour. A Japa Ximenez está expondo Camila Loures e Virgínia, minha cachorro cagou, também não tô mentindo, ó. Tá, para aí, heróis. Gente, a Japa tá expondo a Virgínia, Virgininha, ela é a Madre Milagrosa e suas aventuras de hoje, e Camila Loures. É o seguinte, gente, hoje a Virgínia e a Camila Loures, elas anunciaram um projeto novo delas, que elas vão fazer um podcast chamado Podcats. Duas, tipo, vão entrevistar gente famosa, as duas juntas vão fazer o podcast, gente, que, aliás, eu amo podcast, eu queria muito fazer o meu, colegas, mas eu não sei como, porque os equipamentos de podcast é caro, mas... Bom, enfim. Aí, gente, elas vão fazer o podcast dela, já tá maior sucesso, já tá com, sei lá, 300 mil no Instagram, tá um caos, gente. Só que a Japa expôs que esse podcast já existe, esse nome Podcats, que a Virgínia e a Camila, né, puseram e tal, já existe, gente. É de uma amiga da Japa que faz um podcast chamado Podcats. E aí, gente, ela tá pedindo, por favor, pra Virgínia e pra Camila. Gente, assim, as pessoas tão atacando a Japa, aquela coisa, gente, as pessoas só atacam porque Virgínia é a rainha dos seguidores. Mas, gente, vamos tentar se colocar um pouco no lugar das pessoas? Vamos pensar que tem uma menina que tem pouquíssimos seguidores, não é a Japa, é uma amiga dela, gente, que criou esse podcast com esse nome primeiro e que vai perder o trabalho dela por causa disso? Vamos ser um pouquinho humanos, gente. A Japa falou com educação, pediu, por favor, pra que chegasse na Virgínia e na Camila Loures, que a amiga dela já tem um podcast com esse nome e a amiga dela vai perder o trabalho dela. Então, assim, gente, não tem porquê atacar a Japa por causa disso, galera. Vamos ter senso, né? Mas aí eu vou deixar vocês com a Japa, que ela explicou todo o rolê, gente, e ela mostra a print do YouTube, vários podcasts da amiga dela com o nome podcast, né, gente? Podcast não, que já chamam podcast. Podcasts! Então, assim, um maturo, colegas, meu Deus do céu. Fiquem com a Japa e eu preciso limpar cocô e fazer o miojo. É nóis! Eu tô até tremenda de nervosa. Antes de começar a gravar isso aqui, quero já falar que eu sou muito fã da Virgínia e da Camila Loures, muito fã. Mas a minha amiga Ludi tem dois meses já que ela fez um podcast, né, que chama Podcats. E eu que inventei o Podcats, que é esse nome, Podcats. E já tem dois meses já que ela fez, vocês podem procurar. E agora a Virgínia e a Camila Loures vai lançar um podcast falando Podcats. Mas, assim, já tem esse nome, né? Se vocês puderem marcar ela e falar pra elas reverem, porque já existe, né? Tudo bem que a Ludi, minha amiga, ela tá no comecinho. Mas é muito chato isso, porque já existe o nome, né, Podcats. Eu que inventei, inclusive, eu que dei pra Ludi esse nome. E eu fui a primeira pessoa a gravar com a Ludi. Não é um podcast, assim, internacional, cheio de coisa chique, porque a Ludi tá começando também. Mas o nome é dela, tá, gente? Então, assim, muito chato. Eu tô muito chateada com isso. Porque é muito triste, né? Gente, pelo amor de Deus, eu não tô querendo polemizar, problemizar nada. Mas, às vezes, como elas têm um número muito grande, elas podem ser que não viram. Elas não viram, entendeu? E é normal, acontece. Mas já existe o Podcats, entendeu? É muito... Gente, eu tô passada. Quando eu vi Podcats, eu falei, caramba, é o nome do Podcats da Ludi, da minha amiga, da Marcela. Então, se vocês puderem marcar, gente, por favor, sem gerar problema, sem nada. Ninguém tá com raiva, nem nada. Mas pode ser que elas não tenham visto. Só que, assim, o nome já existe, já é da Ludi, sabe? Há dois meses que a Ludi fez esse canal de Podcats, né? E... Eu tô passada, gente. Tô passada. Tô até tremendo de nervosa. Porque eu sou muito fã das meninas e pode ser que tenha havido uma confusão. Mas já existe, sabe? Então é muito chato uma pessoa menor perder o direito de uma coisa que inventou por ser menor, né? Não é porque elas são... Assim, tem muitos milhões que possam ter direito de ter, tipo, do que é dos outros, entendeu? Então, assim, é o direito da Ludi. Só porque ela tem pouquíssimos seguidores, não é justo com ela. E a Ludi vai ter o estúdio dela, com a produção dela, com tudo maravilhoso pra fazer perfeita, tá? Mas está sendo inaugurado o Podcats. O que é o Podcats, Ludi? Podcats, nada mais, nada menos. É só para as girls. Projetinho. Projetinho, entendeu? De entrevista. E a Ludi vai entrevistar só cats, só gatas. Gente, presta atenção. Não estou dizendo que a Virginia Camila Loures fez de propósito. Ou fez por mal pra copiar. Porque elas são muito famosas. Elas não precisam disso. Elas não precisam. Só que o Podcats é um nome que já existe na internet. É um quadro de Podcats da Ludi, da minha amiga. Vocês entenderam? Então, não estou pedindo pra vocês virem atacar elas. Nem pra me atacar. Porque, gente, eu não estou brigando por nada. É simplesmente porque é muito chato. Toda vez que alguém menor cria uma coisa, alguém maior faz, quem sai com crédito é quem é maior. Vocês gostariam de criar algo e vir algum inflatador famosão e não dar mais crédito pra vocês? É muito chato. Gente, é um sonho. Já tem dois meses que a Ludi fez o canal dela. Que ela fez esse podcast. Sabe? Com esse nome Podcats. Então, assim, se vocês puderem marcar ela só pra ela mudar o nome do quadro, gente, não vai ser nada demais. Nada demais. É uma coisa que foi do nosso coração. Eu criei junto com a Ludi esse canal, entendeu? O nome Podcats a gente inventou juntas. Sabe? Então, assim, não tô querendo brigar. Gente, nunca que eu vou entrar numa guerra. Eu sou fã das meninas. Eu sou fã. Eu só quero que elas consigam enxergar que já existe. Gente, repetindo, eu não tô brigando. Eu não quero brigar. Só que eu acho muito triste a Ludi ter que abrir mão de algo que ela fez com tanto carinho só porque alguém famoso, de mais número, fez igual, entendeu? Tipo, eu tenho certeza que a Camila Loris e que a Virginia não viram que existe, entendeu? Eu tenho certeza. Porque se elas vissem, elas não iam fazer. Mas eu não quero que a Ludi tenha que abrir mão de algo dela só porque ela é menor. Porque mesmo sendo menor ou não, ela é uma pessoa igual. Igual a Virginia, igual a Camila Loris, igual eu, igual todo mundo. Entendeu? Só que ela criou primeiro, entendeu? Ela fez primeiro. Então, assim, tem espaço pra todo mundo na internet, no YouTube, pra todo mundo. Mas eu só queria que elas vissem pra poder abrir mão mesmo, sabe? Elas podem inventar algo, qualquer nome, gente, que elas colocavam e bombam, porque elas são super famosas. Mas a Ludi não quer abrir mão do dela. Gente, eu acabei de chegar em casa, tinha ido almoçar. Primeiro, eu não tô brava, nem nervosa, nem querendo brigar com as meninas, gente. Pelo amor de Deus, a gente é colega de trabalho, entendeu? A gente trabalha na mesma plataforma. Eu só gostaria que elas vissem, entendeu? Porque eu tenho certeza que elas são meninas de bom caráter e de bom coração. E quando vi que já existe, né? Há mais tempo do que elas estão planejando, já existia esse nome, elas vão abrir mão, entendeu? Porque a Ludi, gente, vocês acham justo a Ludi ter que abrir mão? Por causa disso, uma pessoa pequena tem que abrir mão, sabe? Eu tô recebendo tanta mensagem de ataque aqui agora, falando assim, quem é você já? Pra quem é você? Eu vou falar quem sou, sabe quem sou eu? Eu sou uma pessoa que antes de ter seguidor, antes de ter número, eu tenho um coração, entendeu? E a minha amiga também. Então, vocês, eu sou eu, igual vocês. Não é porque eu tenho um milhão que eu sou melhor do que vocês, não é porque a Regina tem muitos milhões e a Camila, que elas são melhores do que ninguém. Nós somos todos iguais, gente. Como assim, quem é você? Eu sou uma pessoa igual vocês, igual vocês. Agora eu tô aqui recebendo um monte de ataque, só porque eu tô defendendo o direito da minha amiga. É isso, gente. A gente vive em um mundo onde as pessoas valem o tanto de seguidores que elas têm e é só isso que importa. É só isso. É por isso que o Brasil não vence. Porque é só isso que importa. Eu tô muito triste, gente, porque em momento nenhum eu quis brigar com as meninas. Eu não quero brigar com elas. Gente, eu sou fã. Eu acompanho. Sabe? Só que é muito triste. É muito triste a gente saber que as pessoas estão me atacando só porque eu tô defendendo o direito de uma amiga minha que não tem seguidor. Porque eu tenho alguns seguidores. Eu tenho um milhão e meio de seguidores, graças a Deus. Conquistei. Trabalhei muito. Batalei muito. Pra conquistar cada uma dessas pessoas. Mas a minha amiga não tem. Eu tô aqui defendendo o direito dela, gente. Porque pode ser que passou despercebido pelas meninas. Entendeu? Mas eu ponho minha cara tapa. Eu ponho por mim, eu ponho pela minha amiga, eu ponho por vocês, por qualquer um que não tenha voz nessa internet. Porque é muito fácil, gente. Quem é pequenininho.